Aqui é a família do aluno Santo Silva, é isso? Família veio de longe, né? Volta Redonda, Rio de Janeiro. Volta Redonda. E vieram... Chegaram hoje ou já chegaram ontem? Já ficaram aqui em Jundiaí pra conhecer a cidade? Sim. Cidade boa, hein? Cidade ótima. Não é? Gostaram? Foram tomar um vinho, na rota do vinho. Dá tempo de ir no final de semana agora e aproveitar. Com certeza. Como é que tá o aluno aí nas notas? O que você tá... Como é que você tá no curso? Tô bem, senhor. Graças a Deus. Minha nota tá boa, meu TAF também é bom. É? Vou conseguir a arma que eu quero. Qual é a arma? E pode falar já, dá uma palinha pra gente. Qual é a arma que você tá querendo fazer? Senhor, atualmente, material bérico mecânico de automóveis. Certo, tem que fazer aquilo que gosta, né? Com certeza. E isso daí, o pai apoia? Ou queria que ele fosse infantil? Não, apoio sim. Apoio? Apoio. Tem mais militares na família? Ou ele é o primeiro? É o primeiro. É o primeiro. Primeiro, a senhora sempre apoiou esse interesse dele vir pra ser sargento? Com certeza, e meu marido deu sempre apoio pra ele. Que bom. Isso daí tá difícil de passar no concurso, hein? Tá difícil. Foi difícil, foi na aluna. Bem difícil. Você já passou na primeira prova ou não? Você teve que fazer o... Não, senhor. Tentei de novo. Tentei várias vezes. Segunda? Sim, senhor. Foi na segunda que você passou? Foi na terceira, senhor. Terceira. Então é assim, é a motivação pra quem tá começando agora o estudo. Não desista. Se não der na primeira, não vai dar na segunda e vai acontecer igual o Santos Silva. Na terceira ele passou e tá aqui. Verdade. No primeiro ano ainda, né? Quer dizer, vamos terminar esse ano e o ano que vem vai pra escola de sargento das armas em Três Corações e no final do ano será declarado aí sargento iniciar pra início da carreira, não é isso? Que você tenha uma carreira brilhante aí no Exército Brasileiro. Sim. E siga os passos de Caxias. Ah, sim, sim. Não é isso? É verdade. Afinal de contas, estamos comemorando hoje o Dia do Soldado, né? 25 de agosto. É isso daí, aluno. Parabéns, hein? Obrigado. Volte sempre aqui no 12. Tchau, tchau. Tchau, tchau.